Quando eu comecei nas faxinas, uma menina falou, eu sou... Ó, encontre o erro. Eu sou recém-formada em direito. Eu ganho 2.300. Ela mora na Oscar Freire. Encontre o erro. Ela é bancada pelo pai. E aí ela me viu com um celular que era lançamento. E ela começou a calcular quanto eu ganhava. Cara. Você cobra esse preço que você cobrou de mim pra todo mundo? Quantas faxinas você faz no dia? Você trabalha quantos dias por semana? Eu falei, você quer fazer a conta de quanto eu ganho? Eles gostam, eles gostam. E aí ela ficou meio assim... Quer trocar? Exatamente. Porque eu sou recém-formada e eu não ganho o que você ganha. E aí eu falei, você quer esfregar o azulejo do banheiro? Então é isso. Porque ela ficou puta porque eu tinha um celular que era lançamento. E aí eu lembro que aquele dia eu tava muito de boas. Porque eu falei, eu comprei a Vista. E eu lembro que naquele dia eu falei, mano, eu quero ter um iPhone só de ódio. Porque nem era, era um Android. Eu falei, eu quero ter um iPhone porque eu quero irritar esse tipo de pessoa. Eu chamo ela de Miss OAB até hoje. A Miss OAB. Eu falei, cara. Eu chamo ela de OAB. É isso, é. A Miss OAB, OAB. E aí, então, eu falei, então, querida, eu tô ralando pra caralho pra comprar o que eu quero. Então, agora eu tenho e eu vou... Não, e esse bloqueio que a gente tem na mente também é uma coisa criada. Sim. Tá ligado? De a gente ter que explicar pra comer. Explicar. Explicar pra usar. Ou eles são desbloqueados nos 10, viu? Eles vão dentro do shopping. Aí eles vão de chinelo e com as roupas compradas de brechó. Aí eles falam assim, é uma louqueira ali com um tênis Nike de R$1.200. Cosplay de pobre. Só que aquele brechó dele ali, um blazer é R$1.000 também. Não é um brechó da vila lá da minha quebrada que é R$50, tá ligado? R$30. Eles metem o louco. No alternativo, eles também são boy. Sim. Tá ligado? Então, eu conheço o cara hippie boy e é hippie boy. Tipo, o cara anda todo... Não, eu não uso marcas. Vocês de preferência, tudo é marca. Vocês têm marca, vocês não sei o quê. Eu não ligo pra marcas. Peraí, o cara não liga pra marcas, mas mora num apartamento de R$1 milhão, velho. Tá ligado? Anda de avião, primeira classe. Então, a marca que ele não usa é que ele escolheu. Sim. Não tem aquele acesso ali. Mas tem outros acessos de qual o último vai ter. Tem uma hipocrisia nesse bagulho também. Aliás, eu odeio os cosplays de pobre. E eu morri de rir. Recentemente rolou a teleta da bolsa que apareceu na toalha. E a bolsa custa vinte e poucos mil reais. É um pano de toalha. É, mas... E ela é uma toalha com zíper. Só porque é feita à mão eu vi essas ideias. E aí, tipo... E é de uma marca que ela tem uma eco bag. Aí eu fui fuçar a marca, né? E ela tem uma eco bag. Eco bag normal. É amarela. E ela custa R$19,00, mano. E aí você vê a pessoa que é dessas, assim... O boy falando, eu ando super simples. Aí ele tem uma eco bag de R$19,00 mil. Não, o cara tem casa em Campo de Jordão. Não que não tenha que ter. Todo mundo merece ter. Mas o que eu tô dizendo, assim... Pode ter, meu amigo. Nem todo mundo merece ter também. Nem um tênis que nunca merece ter na vida também. Não merece não. Mas todo mundo merece ter também. É, todo mundo merece. Tem gente que nunca sofreu um dia na vida. Mas, assim... Não é por merecimento que os caras têm um bagulho, tá ligado? É os títulos de brigar. É isso. É os títulos... E assim, eles não entendem, mano. Que nós, no shopping, de chinelo, nós não se sentimos bem. Tá ligado? Nós temos que ter o Nike pra compensar. Ou o Mizuno, ou o Adidas. Pra compensar o desserviço que eles fizeram na nossa vida, a vida toda, tá ligado? Então, assim... A gente entra com um tênis de R$1.300,00 e ainda se sente mal, tá ligado? Porque eu tenho um boy lá que ele não soa, ele não transpira. O cabeleteiro tá bagunçado e tá arrumado, velho. E a gente fica 10 minutos no bagulho e você olha no espelho e fala... Nossa, eu já tô todo... Mano, você tá ligado aquele... O Guga da Globo News? Sim, sim. O Guga Chakra lá, com o cabelo todo fodido. Vai a gente trabalhar assim? Seu chefe fala... Meu amigo... Não, arruma a Edson Agar, lava esse rosto, peiteia esse cabelo e volta. Você não pode nem estudar, assim. Agora, se o maluco... É... Agora, quando o maluco é branco... Minha mãe não podia pintar meu cabelo e entrava na escola. Aí você vê, o maluco é branco estudado, aí chega lá na TV pra trabalhar daquele jeito. Eu falo, sério, mano? Aí pode, né? É isso, na minha escola também não podia, não. Se chegasse assim, eu falo, cadê sua mãe? Não vai nem entrar.